nesse vídeo agora como a gente já instalou o java a gente tem que desativar o ipv6 é preciso desativar o ipv6 porque o Hadoop quando ele está rodando ele precisa do endereço 0.0.0.0 e ele se confunde quando tem ipv6 habilitado então o que a gente vai fazer nesse arquivo sysctl existe uma opção que a gente pode desabilitar o ipv6 então só estou procurando a linha que tem o disable ela não está aqui então o que a gente vai fazer a gente vai acrescentar então as linhas necessárias para desabilitar o ipv6 são três linhas básicas a primeira é o net.ipv6.conf.all.disablepv6 a gente tem que setá-la como um indicando então que o disable vai estar ativo a outra é bem parecida que é net.ipv6.conf.default.disable.ipv6 e a gente vai fazer ela igual a um também a terceira linha que a gente vai entrar é para mexer na interface de loopback então é net.ipv6.conf.lo.disable.ipv6 já fizemos então a modificação vamos gravar o arquivo a gente precisa então de realização ativar o sysctl se a gente der o comando sysctl-p ele vai listar as linhas vamos conferir se já está ativo basta dar um cat no arquivo que fica em barra proc barra sys barra net barra pv6 barra conf barra al barra disable ipv6 ele tem que estar 1 quer dizer que a nossa linha funcionou tendo então o ipv6 habilitado é desabilitado a gente agora vai se preocupar em criar uma chave para o ssh que permite que a gente possa fazer as conexões sem ter que digitar a senha para isso a gente vai usar o comando ssh menos qgem menos t rsa rsa é o tipo da chave menos p quer dizer que a gente não com aspas aspas quer dizer que a gente não vai gerar é uma senha para essa chave ele pede só para confirmar o diretório a gente dá enter é para confirmar então que ele vai ser gerado em ponto ssh né dentro do do diretório home com dentro do ponto ssh e vai criar um arquivo chamado idr ssh ele criou dois o que tem uma a terminação ponto pub é a chave pública então a gente vai copiar essa chave pública pública para um arquivo que não existe no diretório né que chama autoriza quis e com isso a gente é tem condição então a gente tem formando então computador que ele aceita conexões via é por alguém que tiver a chave privada né do do id rsa então a gente já tem agora só garantir né que o nosso arquivo tem a permissão correta que é 600 que é garantir então que ele tem só acesso de rede right só pro né então ela fica do mesmo jeito que a idr ssh e bom então nós já temos o java instalado a gente já tem a nossa chave gerada que permite a comunicação a gente já tem o ipv6 habilitado a gente pode baixar então o Hadoop do site do site do apache tem vários espelhos a gente vai estar usando o da unicamp que é um espelho relativamente rápido aqui no brasil então dentro de pub apache Hadoop core stable o ideal é ir dentro desse diretório stable porque ele vai te dizer qual que é a última versão estável a gente pode baixar o arquivo a como nosso computador base ele tem acesso à internet a gente vai usar o wget para buscar tô colocando parâmetro menos e significa que se cair a conexão ele tenta refazer automaticamente voltar a baixar a partir do ponto que ele já já tinha baixado é só entrar então um caminho que é ftp unicamp.br e o diretório é aquele que está ali em cima que é o pub apache Hadoop e o arquivo que a gente vai baixar é o Hadoop 2.7.1.tar .gz bom ele vai baixar é rapidinho daqui a pouco tá a gente tá com arquivo todo aqui o próximo ponto é descompactar o arquivo assim que ele tiver terminado finalmente terminou vamos descompactar usando o tar os parâmetros que a gente precisa de passar é o x pra descompactar v de verificar e f de file passa o nome do arquivo ele descompacta ele vai gerar um arquivo que é Hadoop traço 2.7.1 para ficar mais fácil a gente vai renomear esse arquivo esse diretório né do Hadoop 2.7.1 só para Hadoop aí fica mais simples para gente acessar a gente precisa de editar o arquivo de configuração do nosso usuário que é o ponto baixo rc para acrescentar os caminhos do Hadoop então vamos colocar no finalzinho do arquivo as variáveis que a gente precisa de criar a primeira que a gente tem que criar é o Hadoop Home vamos exportar o diretório que é o Home Hadoop user barra Hadoop apagar o P que ficou sobrando no Export a próxima variável de ambiente que a gente precisa é o Java Home como ela já está definida na nossa instalação a gente só vai conferir se precisa mesmo mas como a gente usou o set default naquela instalação do Java provavelmente a gente não vai precisar de fazer nada e a gente agora precisa então de acrescentar os diretórios onde estão os programas de execução do Hadoop no PATH então a gente dá um export PATH igual ao PATH antigo né por isso que tem esse dólar PATH dólar dois pontos Hadoop e aí a gente coloca o caminho a variável a gente já criou né do diretório Home do Hadoop que é Hadoop Home barra BIM e a gente também tem que colocar o diretório SBIM vocês vão ver que já que tem um errinho eu escrevia separando entre o barra BIM e o barra SBIM um ponto e vírgula depois a gente corrige conferindo se o Java Home já está aqui a gente vê que está e agora a gente tem um monte de arquivo para a gente configurar do Hadoop alguns desses arquivos eles são comuns tanto para os nós quanto para o Master para os Slaves quanto para o Master e a gente então vai começar fazendo a configuração de um arquivo que é comum aos dois tanto ao Master quanto aos Slaves vamos entrar então no Hadoop Envy vamos exportar o Java Home dentro dele para todos os efeitos o que está aí deveria funcionar mas só para garantir a gente vai trocar para o caminho que a gente sabe que está certo então comentamos a linha que existia colocando aquele sustenido né tralha cerquinha sei lá cada um chama de um jeito e vamos colocar o caminho manualmente aqui dando um novo export Java Home bom gravamos o arquivo a gente não precisa fazer mais modificação já que esse vídeo está ficando meio longo vamos dar uma parada por aqui e a gente continua no próximo vídeo e aí e aí e aí e aí